Olá galera aqui quem fala com vocês é o link você está no lp gameplay é isso mesmo galera começando em mais um vídeo e dele é sofias parte 2 continua na nossa série de vídeos aí de todos os colecionados do game galera negócio seguinte no capítulo 4 continuando lá do outro vídeo pessoal vocês vão ir pra cá e vocês vão ter aqui um diálogo com a dina aqui não tem muita coisa que fazer aí galera aqui ela vai fazer uma anotação no diário essa anotação no diário já computa como um item colecionável tá eu vou tentar fazer os vídeos objetivos galera vou ficar com sacanagem não eu vou fazer o mais objetivo possível os vídeos não ficam muito longos entendeu para eu conseguir ver um monte de vídeo rapidamente já com relação games não aí aqui ó vai ficar olhando para cá você pode sair daqui ó dá uma saída games e aperta triângulo aqui galera aperta triângulo que ela vai fazer uma anotação no diário essa anotação que ela fazer computa como colecionável novo registro no diário beleza galera então vamos aí para o próximo colecionável mas aí galera mais um colecionável o negócio aqui é o seguinte galera quando vocês passarem aqui de cavalo vocês vão pegar vão entrar nessa casinha abandonada aqui à esquerda vão vir aqui eu vou subir aqui e vão pegar o item que está logo aqui pessoal está aqui nessa gaveta beleza esse aqui é mais um artefato aí aí vocês vão pegar vão sair fora aqui aqui não tem nada que é só vai ter itens mesmo vai pegar o cair aqui ó e vai nessa próxima casa aqui galera ó fica logo aqui ó vocês vão subir aqui nesse carro velho dá um pulo games ali ó e o outro colecionável estará aqui galera é mais um cartão aí uma cartinha beleza aí pessoal mais um colecionável é o seguinte galera vocês vão pegar depois que eles colocaram galera depois da treta que tem aqui ó você vai passar aqui por baixo vai derrotar um zumbi ó vocês vão ir por aqui a vida você vai perder automaticamente pessoal não tem como você vai entrar nessa porta aqui ó entrou nessa porta vai aqui ó e tem mais um colecionável galera ó tem um mais um itemzinho aqui mais um colecionável para nossa continha aí galera mais colecionáveis aqui galera negócio é o seguinte vocês vão pegar depois que eles colocarem as máscaras vocês vão entrar aqui ó e vocês vão pegar vão abrir essa porta aqui ó e aqui vai estar mais um colecionável pessoal o cofre também computa como colecionável tá galera então a gente vai pegar ele também esse cofre aqui ó o cofre também computa como colecionável o caramba o cofre também quase fiz cagada ó a cagada games a cagada games e olha a cagada games galera a cagada isso aí é o tal do mula era 07 é 07 23 pessoal a senha do cofre lembrando pessoal aqui ó os outros colecionáveis do capítulo 5 do 6 não tem colecionável tá os colecionados que tem no jogo é a partir do 4 beleza o 4 tem colecionáveis o 5 e o capítulo 6 não tem colecionável nenhum pessoal então vocês podem jogar aí de boa então nos vemos daqui a pouco no próximo colecionável beleza galera E aí pessoal mais um colecionável galera esse aqui todo mundo vai pegar galera esse colecionável aqui ó esse aqui é caminho que você vai fazer normalmente para zerar o game é o pingente do eugenio ó todo mundo vai fazer isso aqui galera isso aí é um pingente dele tem que virar aí é sucesso todo mundo vai pegar isso aqui natural depois vocês vão entrar aqui ó e logo à direita tem aqui uma anotação de diário que ela faz mais um colecionável também ó ela vai anotar também é mais um colecionável aí pessoal vocês vão pegar ó vão entrar aqui ó e aqui vai ter uma cartinha galera ó ó entrou aqui cartinha games mais um colecionável depois vocês vão pegar ó tem até o PS3 ali ó easter egg vocês vão pegar ó vão ir aqui tem uma carta aqui mais um colecionável também também a pancada tá galera com o puta como colecionável também tá aí vai ter uma foto aqui ó essa foto também mais um colecionável pessoal essa foto aqui mais um colecionável games peguei até um itemzinho aqui aí galera a bancada é o último colecionável do vídeo tá pessoal beleza deixa o like aí se inscreve no canal compartilha com seus amiguinhos aí quem viu até aqui escreve ó o bicho piruleta beleza valeu todo mundo aí só acender a bancadinha ali galera a bancada coleciona aí ela é um item colecionável tá tem um troféu também que você vai ter que pegar todas as bancadas eu vou fazer também aí pessoal aqui você não precisa fazer upgrade aqui não precisa fazer nada não galera de upgrade aqui você não precisa fazer upgrade games não só vou fazer mesmo porque só de sacanagem então é isso hein galera finalizamos nosso vídeo por aqui agora pessoal é só nos outros capítulos só no capítulo 7 no 5 no 6 não tem colecionável e vai ser o capítulo depois que vai andar com a eb e tal então é isso hein galera muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou é nóis galerinha